Quando chegou a notícia da morte de Beto, eu fiquei destruído por dentro. Mais que nada, Beto estava era vivo. Claro que eu corri para convencer o Banana a fingir que estava morto. Eu tive que ir embora de Salvador. Foi nessa época que eu conheci Luzinho. Encontrei a mulher que eu sempre quis para mim. Mais tarde eu soube que Beto tinha se apaixonado por uma marisqueira. E o pior, tinha engravidado ela. Imagine só o susto que tomei quando apareceu essa tal de Carola dizendo que era a noiva dele. Ainda por cima, também estava esperando um filho. Claro que mexi meus pauzinhos para dar um jeito nisso. A marisqueira não tinha a menor chance, tadinha. Eu nunca jogo para perder. Eu era um homem forte, poderoso do meu lado. Passei muito tempo abaixando a cabeça para os outros. E tentei me erguer com uma ajuda muito especial. Esse é Robert Val, o solteiro mais lindo, culto e elegante que o conheço. Eu sempre dou meu apoio a quem merece. E ai de quem não retribuir minha ajuda. Fique tranquila que você vai receber todos os centavos de volta, viu? Acho bom. Do diretor vencedor do Emmy, Tênis Carvalho. Não vou abrimando que eu não, eu mereço uma nova chance. Segunda, começa a nova novela das nove. De João Emanuel Carneiro, Segundo Sol.